Dei a mão a tanta gente, Tantos levantei do chão, Socorri tanto parente, Dividi até meu próprio pão, Quando precisei auxílio, Só me responderam não, Foi grande, muito grande, O meu desespero, A luta que travei, Foi dura e desigual, Não tive uma voz amiga, Não apareceu ninguém, Pra me dar ao menos, Apoio moral. Tantos levantei do chão, Foi grande, muito grande, O meu desespero, A luta que travei, Foi dura e desigual, Não tive uma voz amiga, Não apareceu ninguém, Pra me dar ao menos, Apoio moral. Dei a mão a tanta gente, Tantos levantei do chão, Socorri tanto parente, Dividi até meu próprio pão, Quando precisei auxílio, Só me responderam não, Tantos levantei do chão,